Ó, acabou de chegar a minha leitura. Olha aí, rapaz. Rapaz, aqui só come um banho aqui e coiu caipira. Ó, a mulher. Aqui ó. Olha, o que a cocó está aqui. Ó. Ó. Rapaz, o leitura novo. Sai sozinho. Ó. Aqui ó. Ó. Ó, sai sozinho cara. Ó. Ó rapaz. Rapaz. Isso é um perelegra. Olha ó. Já cortei tudinho. Já rapidinho. ó rapidinho quando eu coloquei na pausa aqui já corretou aqui ó você pode ver aqui ó que passar cara que passar moço que ia passar eu compro assim cara não adianta se você comprar que caipira que o Mondetinho que trouxe para mim aqui aqui agora mas aqui agora eu fiz aqui eu vou colocar o marmo aqui né colocar não deu tempo colocar o marmo tá ali guardado né o marmo tá ali guardado agora não deu tempo de colocar aqui o marmo mas o marmo vou colocar o marmo depois de manhã quando quando eu for quando eu for pegar ele tem que falar dá o marmo aí rapaz é uma pedra é uma pedra de marmo dá o marmo aí dá o marmo aí rapaz aí ele me deu o marmo aí ele me deu o marmo aí ele me deu na marmo porque eu tenho um revólver 38 38 eu puxei na banda ele me deu o marmo o marmo aqui ó ó a mulher tá ali também já vamos preparar já né vamos preparar aqui porque aqui é um lugar aqui é um lugar apropriado cara tem um lugar apropriado ó vocês tão vendo aqui né que é uma área de lazer cara que é uma lazer a piscina tá aqui eu vou mostrar para vocês lá aqui eu como churrasco e já ó já enchei a piscina hoje hoje vou burrar hoje vou burrar aqui ó ó hoje vou burrar minha esposa aqui dentro vou burrar minha esposa aqui dentro tá ó eu me esforro vamos burrar aqui dentro aqui vamos bater a cabeça no piso aqui tá acabando encher aqui ó tá acabando encher aqui em cima né aqui aqui eu moro aqui ó aqui ó rapaz eu moro aqui cara ela mora aqui ó a piscina piscina né então é o seguinte ó aí eu não vou burrar é um burrar burrar aqui ó e essa área de lazer aqui ó é o porão porão no quarto porão no quarto né então quando eu faço porão porão do quarto eu falei tem que falar o horário porão do quarto né aí o porão aí o porão que que eu fiz o porão 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 né que trotado num grampo no pé enorme então o churrasqueira aqui ó mostrar para vocês a churrasqueira aqui ó a churrasqueira liga a luz aí velho liga a luz aí velho o churrasqueira aqui ó essa aqui rapaz ela vira sozinha assim é bom que não tem não gasta energia energia da rua mas não é energia do solar a lá e a luzinha lá energia solar a gente só não ligue a energia solar liga a energia solar aí ó aqui ó liga a energia solar aqui ó aí ó tá vendo aí ó rapaz tudo em casa aqui ó tudo em casa abastecida com a energia solar aqui ó ó ó tá vendo aqui ó ó tá vendo aqui ó 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 que a minha rapiazinha aqui ó, com filtrozinho aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, onde eu rapo os meus bigodes, ó, onde eu rapo ali, ah meu velho, rapa o bigode, é, rapa, eu rapo o bigode aqui, só que não tem bigode não rapaz, a minha família tem bigode, é, pessoal brabo, pessoal brabo tem bigode não rapaz, tem barbinha, barbinha, ralinha, tá, barbinha e ralinha, tá, barbinha e ralinha, tá, aqui ó, ó lá, olha lá, olha lá, tudo motorado, ó, meu Deus, tudo motorado, aqui ó, olha, eu falei pro rapaz trazer o Mime pra mim, rapaz, falei pro rapaz, vou ligar, vou ligar aqui, rapaz, é tudo que controla remoto também, tá, aqui ó, falei pro cara assim ó, ô Mime, ô Mime, traz o Mime pra mim, ô dono do Mime, aqui ó, traz o dono do Mime, é, agora é registrado, agora qualquer pessoa pode ter, pode ter um registro, qualquer pessoa pode ter o registro, pode ter registro de, 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 ele trouxe, trouxe pra mim rapidinho, quando eu trouxe rapidinho, deixa eu desligar aqui, porque, né, aqui ó, fica 24 horas ligado, fica 24 horas ligado, quando fica 24 horas ligado, aí você gasta energia, quando gasta energia, você, 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 você tem que fazer o filtro de ar, 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 mas o filtro de ar é só pra, só pra bonito, cara, é só pra bonito, tá, aí o moleque trouxe uma, a leitora de uns 30 quilos pra mim, aí você viu o tamanho dela, não dá um, não cabe dentro do baraco do dente não cabe dentro do dente aqui assim então tá aqui tá aqui a minha piscina lá embaixo piscina lá embaixo a mulher tava pedindo pra ajudar ela ajudar aqui ajudar olha lá olha lá a mulher aqui além daqui aqui é serviço aqui aqui é o banheiro aqui é o banheiro aqui é de visita aqui é de quarto de visita olha o banheiro quarto de visita falta bastante coisa só falta o dinheiro pra terminar aqui é quarto de visita aí essa pessoa fala assim você vai fazer um negócio aqui pra eu ver no espelho sim claro você vai fazer um negócio pra eu ver no espelho sim vai fazer pô eu ver no espelho assim no espelho a piscina lá embaixo piscina lá embaixo piscina lá embaixo tô vendo a piscina lá embaixo também de duas lâmpadas sete e dez o celular e aqui também duas lâmpadas cada quarto é duas lâmpadas e é ligado tudo sem controle remoto aqui ó aqui também ó aqui 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 ó olha lá é tudo lá é tudo lá é tudo lá é tudo lá tá então tá aqui tá aí eu vou mostrar pra você como retalhar uma leitura como retalhar uma leitura e guarda no friso você viu a geladeira lá geladeira grandona só que é pequena não cabe nem a metade da carne nem a carne você pode comer muito não tem que ser tudo natural por isso que eu tenho uma saúde e ferro rapaz eu não tenho problema de saúde só o peru que tem uma pedra um peru que tem uma pedra aqui ó ó olha lá a mulher tá acabando de retalhar aqui a leitura ele ganhou uns trinta quilos cara fora fora o o que jogou o cachorro comer o cachorro já comeu uns dois quilos aqui mas tá aí óbinha já comeu coitado ai olha lá toquei toquei olha lá o canal tá aqui o canal tá aqui a ver ajuda olha lá o canal aqui o cachorro vai fazer o que vai ficar o que vai tirar os pés não tem prato com tirar pés não não vai te passar mas vai assar com é é é vai te tirar ali o cotovelo é o cotovelo do frango não frango não leitou é o cotovelo do porco o cotovelo do porco é o cara comer no feijão ai cê tira o cotovelo do porco tira velho o cotovelo do porco é treina aquilo mas dá para comer